E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gustavo Rinha e a galera seguinte, estamos aqui para conferir aqui o game de Bloodborne, um game que vocês me cobraram bastante, o Gustavo Rufino, Edu Otaku e outras pessoas aí do canal também que me cobraram para eu estar fazendo live, mas como eu disse que a gente está fazendo live de alguns jogos como God of War e recentemente Richman 2, não dá para estar fazendo live do Bloodborne porque fica muito pesado, eu não tenho tempo, então eu resolvi tirar essa madrugada aqui para estar fazendo a gameplay aqui, para mais ou menos não estar segurando assim o hypezinho que você está tendo, o hype grande que vocês tem no jogo e eu quero estar jogando aqui com vocês aqui o formato de gameplay e depois a gente vai fazer a live quando a gente tiver zerado os outros games em live, entendeu? Então vamos lá então, temos aqui dois modos de jogo, temos o modo jogo online e temos um novo jogo de offline. temos aqui um novo jogo, temos aqui sistema e login, deixa eu dar uma olhada aqui no sistema e acabei de receber a mensagem aqui de um inscrito falando que está me vendo jogar Bloodborne, cara, é isso mesmo, você acertou. O cara que pegou eu gravando o gameplay de Bloodborne, cara, inscrito, vocês é muito foda. Vou deixar o português do Brasil e aqui eu quero colocar a voz em português do Brasil. Ok, estamos aqui configurando a primeira vez, nunca tive contato com o game, ambiente, controles, acho que é só isso mesmo. Vamos aqui para o novo jogo. E adiante isso gostaria que vocês deixassem um gostei e se inscrevam no canal que isso ajuda bastante. Eu vi que muitas pessoas que assistam meus vídeos não estão inscritas, então se inscrevam no canal aí rumo a mil inscritos, beleza? Vamos lá para o novo jogo. Configuração de brilho. Como ele é um jogo meio escuro, eu quero deixar o brilho um pouco alto, acho que aqui está bom mais ou menos. Está tudo ok, não vou mexer nisso aqui não. Vamos lá. Ah, sim. Sangue palha. Bem, você veio ao lugar certo. Yarnan é ao lar do sacerdócio de sangue. Você só precisa desvendar seu mistério. Mas por onde um estrangeiro como você começará? Claro, com um pouco de seu próprio sangue de Yarnan. Mas antes, você precisará de um contrato. Vamos, cara. Estou dando uma olhada aqui. Temos aqui um sistema de criação de personagem. Temos aqui um inserir nome. Temos gênero, idade, origem, aparência. Interessante, cara. Temos no nível 10, eco de sangue 300, vitalidade 11, resistência 10, força 12, perícia 10, matriz de sangue 9, arcano 8. Não sei se eu vou conseguir trabalhar em cima desses estilos de jogabilidades de nível, ecos, vitalidade e resistência. Não sei se eu vou conseguir trabalhar nisso aqui na criação de personagem. Mas vamos lá, vamos inserir o nome. Cara, eu quero deixar o meu nome. Gustavo. Cara, esse é o nome que eu uso para todos os jogos, praticamente. Quando eu não uso o Gustavo, eu uso o Jack. Gustavo Rian. Ok. Gênero. Posso ir... Deixa eu ver como funciona o gênero feminino. É interessante, viu, cara. Deixa eu ver como funciona o gênero feminino masculino. Depois eu posso estar jogando no modo feminino. Ok. Idade. Temos maduro. Que é o que está atual. Jovem. Mas não muda muita coisa. Ah, não. Ele envelhece um pouco, cara. Você pode ver que deu umas rugadas no rosto dele de leve. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver o idoso. Caramba, vamos deixar o jogo. A idade afeta apenas a aparência sem conhecer as habilidades. Beleza. Origem. Origem. Temos aqui. Tímido. Único sobrevivente. Infância tribulada. Passado violento. Profissional. Veterano militar. Descendente nobre. Destino cruel. Peso morto. E cada um desses aqui interfere nos níveis lá que eu estava falando, né. Os atributos do personagem. Interessante, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui na infância tribulada. E no veterano militar. E no passado violento. O cara é muito interessante, viu, mano. Eu não sei qual desses eu escolho. Mano, acho que eu vou colocar o único sobrevivente. Vitalidade. Prudente. Tá, vamos colocar passado violento. Uma pessoa que tem um cargo, né, mano. Tem uma história já por trás de todos eles. Não, todos não. Achei que todos já tinham nível 10. Vamos colocar passado violento. Um prudente. Porém, mais forte. Um prudente. Aparência. Temos aqui. Itad. Não. A voz. Deixa eu ver. Tem como ouvir, mano? A voz. Vamos deixar a voz jovem. Constituição magro. Muito magro. Corpo lento. Muito corpo lento. Corpo lento na parte superior. Corpo lento na parte inferior. Cabeça pequena. Cabeça larga. Muito corpo lento. Vamos lá. Ajuste de escala. Não, cara. Isso aqui eu não gosto muito de mexer. Vamos deixar do jeito que está. Assim mexendo muita coisa. Cor básica da pele. Vou deixar padrão. Do jeito que está. Tom da pele. Camada de tom da pele. Vou deixar assim mesmo, cara. Essas paradas eu não gosto de ficar mexendo muito. Detalhe do rosto. Predefinição do rosto, não. Rosto semelhante. Não, assim do jeito que está padrão, está normal. Características. Estáticas sociais. Não, isso aqui eu não vou mexer, não. Formato de rosto. Não, isso aqui eu não vou mexer, cara. Eu não sou chato com essas coisas. Agora, se tiver cicatrizes, essas coisas aí, sim eu mexo. Lápis no olho. Será que é as sombras? Não. Acho que não. Tá, isso aqui eu não vou mexer muito, não. Batom? Não, vou mexer, não. Cabelo. Cor dos pelos. Ó, aqui é o cabelo, beleza. Ótimo. Já que eu me interessei em mexer. Olha o Sasuke, mano. Cara, tem muita coisa aqui pra fazer, mano. Tem muitos cabelos variando isso aqui. Isso aqui soa mais dark, viu, brother? Soa mais dark. Cor de cabelo, não vou mexer. Sobrancelha, não. Cor de sobrancelha, barba. Deixa eu colocar essa barba aqui. Deixa eu vir aqui em cabelos. E trabalhar em outro tipo de cabelo? Não, cara, eu vou tirar a barba dele. Vou deixar a cara dele toda lisa. Tá, acho que dá pra deixar assim. Tá, púpulas não, vou mexer. Tatu? Tá, púpulas não. Vai esconder as atuagens, mano. Óculos não. Olha que louco, esse é óculos, velho. É isso mesmo. Tá, tá ok. Cabelo eu vou deixar isso mesmo. Não vou mexer em muita coisa, não. Já tô enrolando muito. Tá ok. Tá ok. Carregar favoritos, salvar nos favoritos, padrão. Tá ok, mano. Vamos salvá-lo. E aonde que eu confirmo aqui? Tá ok, mano. Vamos finalizar, então. Assim. Ótimo. Mofo de tumba. Materia usada em ritual de cálice sagrado. Mofo que cresce em carne e sangue apodrecido. Não consegui ler. Por quê, mano? Por que que o jogo não tem um sistema de pular dicas se eu quiser? Entendeu? É isso aí que eu não gostei. Tô zoando. Geralmente as pessoas que leem isso aqui são rápidas, mano. Eu que sou lerdo mesmo. Bom, tudo assinado e selado. Agora vamos começar a transfusão. Ah, não se preocupe. Aconteça o que acontecer. Talvez pareça um mero sonho ruim. Acabou. Não se preocupe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mora. Tchau. Morri no tutorial Bem amador mesmo Peraí, era pra acontecer isso mesmo ou é a impressão minha? Sonho caçador Sonho do caçador Sonho do caçador Beleza O que eu tenho aqui pra trás? O que temos aqui? Recebo assistência de caçadores de outros mundos usando o sino de invocação Agido os caçadores de outro mundo usando pequenos sinos de assonante Confio nas anotações ao mensageiro que permitirá que caçadores de outro mundo leiam suas palavras Gestos Gestos Intens pessoais Como assim, velho? Tá Beleza Então Vamos ver as minhas anotações. Puxa emergência de balas, uso com cuidados, acessão drena HP. Que eu vou pressionando para cima. Alterna a arma, direito e esquerdo. Usar item. Alterna item para baixo. Ainda não tenho armas. Correr. L com bolinha. Ok. O que eu tenho mais por aqui? Mensageiro da banheira? Faço translações de negros de sangue com mensageiros para comprar e vender itens. Eu não tenho nenhum porque eu não consegui derrotar ninguém até agora. Beleza, vamos subir aqui. As mensageiras referindo uma arma de truque, escolha uma arma de truque. São empunhadas com a mão direita e usadas assim. Na caçada de feras. Pegar gotela de feras. Pegar gotelo serrana. Como assim, mano? Isso aqui são armas? Onde que eu equipo elas, velho? Seita a dádiva dos mensageiros. Bloco de anotações recebidos dos mensageiros. Deixe mensagens com esses serviços reais para acompanhá-las com a caçadora e outros municípios. Bloco de anotações, ok. Tá, cadê minhas armas que eu ganhei aí, mano? Trancado por um mecanismo. Que beleza! Trancado por um mecanismo. Que mecanismo é esse, velho? Deixa eu vir para o lado de cá. Trancado por um mecanismo. Temos dois lados. Ok. Eu basicamente vim aqui só para ver esse tronco de árvore, mano. Falta mais o que aqui, mano, para eu conhecer? Tá, mecanismo. Esse mecanismo eu vou ter que caçar esse mecanismo e interagir com ele. Espera, tem um local selecionado ali, né? Primeiro andar alas dos dentes. Ai, beleza. Ai, beleza. Então toda vez que a gente morrer, a gente deve vir para cá então, mano. Aqui é tipo como se fosse... Tipo como se fosse... Um ponto save do game, mano. A gente morre e vai para aí, mano. Tipo isso. Se a gente quiser, a gente vai subindo... As fases, eu não sei se esse jogo é mundo aberto ou não. Já vi que mudou muita coisa aqui, mano. Retornar o sonho do caçador? Não. E aqui é mais... Ó, temos que abrir o menu. Tirar com a arma de uma esquerda. Deixa eu ver o nosso... Eu não tenho arma, mano. Eu não tenho arma, não sei por que eu estou me ensinando isso. De criar com o de sangue. Isso é meu. Ao travar um alvo, o cara passa rápido em vez de rolar. E aí, eu não tenho... Ah, e ele continuou com o mesmo... Tanto de vida que estava antes. Deixa eu ver o meu inventário. Eu não tenho arma nenhuma. Eu não posso usá-la, por quê? Isso aqui deve ser um tutorial, só pode. E aí, eu não posso... 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 Esquiva, esquiva. Nossa, mano. Esquiva. Aqui é nada pra sempre. Velho. Eu não morro, mano. O cara não morre, mano. Não adianta a gente tentar derrotar o cara. Eu vou passar correndo, meu filho. Você é louco? Ah, só que dessa vez eu vou começar aqui. Eu... E aí, eu vou passar... O que é esses caras, mano? Ok, restaura HP Só que ele restaura HP, viu? Porra, parece que eu cheguei Eu quero que esse ano morrer Eu acho que o outro lado está ali Mas quando eu estou aqui Eu acho que ele está ali Eu acho que o outro lado está aqui Porra,impre cedo Essa criatura vai morrer Acho que não Eu vou tentar mais uma vez Eu tiro muito pouco dano dele, velho Mano, eu não posso ficar de frente com ele, mano Eu tiro muito dano da gente, só que eu não tenho itens, cara, para utilizar Eu não tenho itens para utilizar, acho que eu vou passar correndo, cara, não vai adianta ficar confrontando ele Deixa eu ver se a vida dele baixou, mano Deixa eu ver se a vida Pode vir, irmão Pode vir, parceiro Acho que quanto mais combos que eu vou dando atrás do outro, mais eu tiro o dano dele Olha lá, só não aumentando os números Vamos com muita pressa, não, cara Vamos ver se pode vir Nossa Olha só Pronto, consegui, cara. Será que eu ganhei alguma coisa? Brasco de sangue. Brasco de sangue escreveu, pode ser vida? Eu não sei. Mano, esses caras parecem ser chato de matar, viu, mano? Eu espero ter pelo menos espada ou algo do tipo que me ajude a derrotar eles. Vou escolher corpo. Mais frasco de sangue. Ver anotações. Terendo poder restaurar HP. Usar frasco de sangue. Ok. Vamos subir aqui, abrir porta. O game tem um certo nível de dificuldade que vai ser interessante, viu, cara? Vou tentar usar meus frascos de sangue com sabedoria. Só se não tiver escolha e solução mesmo. Temos dois lados aqui. Temos portas. Bala de mercúrio. Que pisada é essa, velho? Vou ficar por um dispositivo. Abre o portão. Aqui já dá pra abrir. Aqui parece algum tipo de mundo aberto. Será que eu posso equipar com algum tipo de arma que eu tive adquirido? Por que que eu não posso, cara? Almas de mão direita. Por que que eu não posso? Que estranho, mano. Frasco de sangue. Uma cidade meio, né, triste. Olha o que que temos aqui. Porra! 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 Porra não, rapaz. Respeita. Por que você estava me tratando como se eu fosse um bicho? Por que você estava me tratando como se eu fosse um bicho? Beleza, eu vou ter começado aqui de novo Mas os frascos estão aqui? Que mancada Pera ai, armas Ah, agora estou começando a entender como funciona o sistema do jogo Ah, entendi, cara Agora estou entendendo como funciona o sistema Eu já derrotei ele Eu estou começando a entender como funciona o sistema Eu pude 40 no meio de mim Eu estou começando a entender como funciona o sistema Eu estou começando a entender como funciona o sistema de defesa Descartar? Não, não quero descartar Não, mano, não era para usar Estou caçando o botão de defesa, mano Não funciona defesa, funciona esquiva só C систем as situações Não funciona Não funcionar Não funciona Não funcionar Não funciona Lá Lá Quebrei a cabeça, mas consegui a arma, senão eu não conseguiria derrotar esses caras tão fácil. Já foram dispositivos. Tem um sim, cara. Com licença. Coquetel de uma loteira. Será que dá para quebrar mais coisas por aqui? Eu posso interagir, tenho certeza. Que caramba é esse, velho? Que caramba é esse? Que caramba é esse? Tem um chapéu aqui, mano. Temos um portão aqui. Acender a lâmpada. Em aberto. Essa lâmpada, agora, transportará ao sonho do Cacador após a morte. Você despertará nessa lâmpada. OK. Checkpoint, traduzindo. É um checkpoint. Porta não abre desse lado. Já vou pegar a minha espada. Que isso, velho Olha o tanto, mano Olha o tanto, velho Que beleza Olha O que você, machines? Ali minha mãe que ficou É encarar muita magia Aqui é incrível É uma espalha Que beleza. Que maneira que era uma opção aqui, rapaz. Respeita. Caraca, moleque. Olha o tanto, mano. Posso vir pra cá, não? No stealthzinho? Olha o cara que me tremei, mano. Aqui tá fechado. Olha o tamanho desse cara. Vou fazer uma coisa que, com certeza, é errada. O cara defende ainda pra cima. Caraca. Gostei desse cara. Vou desafiá-lo de novo. Deveria ter pensado duas vezes antes de eu caçar confusão com esse cidadão. E aí. E aí. E aí. Atchimou 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 Uma coisa não errada Atchimou Atchimou 8 Deixa ele vir Imagina se estão ali atrás de mim Você não usaippo Aqui, oi Bota, 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 ISQUIVA Esquiva para trás, esquiva para trás, ou esquiva para trás. 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 Esquiva para trás.